Muito boa noite, bem-vindos a mais uma Tertúlia de Acréscimo. Hoje vamos centrar as nossas atenções no Orçamento de Estado e naquilo que tem relação com a floresta e com a atividade com a silvicultura. É habitual serem anunciados vários milhões de euros para as florestas, é habitual serem anunciados vários programas, planos, concursos públicos. A nossa ideia é tentar ver até que ponto é que esses anúncios são vertidos em Orçamento de Estado e, neste caso, nas ações que venham a ser previstas para 2021. Connosco vamos ter dois dos coordenadores de grupos parlamentares do PSD e do Bloco de Esquerda na Comissão de Agricultura, no caso do deputado Emília Serqueira e do deputado Ricardo Vicente. No final haverá um debate que será moderado pela jornalista Emília Freire. Eu vou pedir aos participantes que coloquem as vossas questões no chat, no bate-papo e depois pediremos força a Emília Freire para colocar aos nossos oradores essas questões então na parte final. Iremos começar então pela senhora deputada Emília Serqueira. Obrigada, antes de mais, cumprimento a todos, boa noite, agradeço o convite da Acresme, também cumprimento o seu deputado Ricardo Vicente que nos vamos encontrando nestas plataformas, bem como todos aqueles que nos estão a seguir através das plataformas online para este debate sobre florestas. Eu gostava por deixar uma mensagem que nesta fase inicial não posso ultrapassar, que é o facto de termos conhecido nesta legislatura e este entroide tem a ver com que este facto afeta tudo aquilo que se passa a partir do momento da Constituição. A orgânica deste governo sofre quanto a nós de um pecado capital inicial, que foi a retirada da tutela do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente das Florestas. E com esta retirada de tutela, que à primeira vista pode parecer desficiente e inofensiva, acaba por afetar toda a política florestal deste governo nesta legislatura. Nós passámos a legislatura anterior com o Ministro Capolas dos Santos a anunciar com a reforma do chamado pacote florestal que se estava perante a maior revolução em termos de políticas florestais desde o início, eram mais ou menos estes os termos que eram apelidados na altura pelo Ministro Capolas dos Santos, que de facto, concordando ou não com algumas das medidas peritomadas, tinha uma visão para a floresta. E quando eu digo que tinha uma visão para a floresta, tem a ver com o facto que havia uma visão para a floresta como um todo. Por um lado para a floresta de conservação e por outro lado para a floresta enquanto fator econômico essencial e uma fileira produtiva, aliás, altamente rentável e ativa do nosso país, com um vato líquido de cerca de 1,5 milhões de euros. Agora não estou, não quero estar a falhar nos números que tenho que os confirmar. Mas, a partir do momento em que há esta alteração, perde-se a noção da floresta na sua dupla vertente. E entrou-se numa política de moda, desculpem-me, mas eu não posso passar por cima deste fator que aliás é essencial e que também afeta todas as políticas da floresta, que é para, como li ainda o outro dia num artigo do jornal de um conhecido especialista da área, passou-se para a visão idílica da floresta como a floresta do Bambi, que se vê nos desenhos animados, que é a floresta, a visão da floresta pelos urbanos, aqueles que nunca contactaram com o mundo florestal. E este orçamento, quando eu faço este enteroide, este orçamento é precisamente o reflexo desta vitalidade. Ou seja, começamos por uma aposta clara do Ministro do Ambiente, num orçamento onde não há uma palavra sobre floresta de produção. Não existe nada. Sendo opaca nos seus valores, também temos por um lado os valores do Fundo Florestal Permanente, onde o Sr. Ministro, que vem do PDR, aliás é bem que nos lembremos, e há aqui um montante global de cerca de 270 milhões de euros, mas que depois, pela forma como no orçamento eles se encontram alocados, a verdade é que não é escrutinável qual vai ser a aplicação concreta, e acredito que muitos dos senhores que estão a assistir a esta nossa tertúlia tenham analisado também o orçamento na parte das florestas, e não se consegue escrutinar exatamente quais vai ser a aplicação exata deste valor, porque a única coisa que nós vemos é que há um valor global, há um anúncio do Sr. Ministro que nos diz que pretende fundir o Fundo Florestal Permanente, juntamente com mais alguns fundos no Fundo Ambiental, e com isto permitam, a obscuridade ainda é maior, porque o Fundo Ambiental e todos os fundos que pretendem agregar neste Fundo Ambiental, incluindo o Fundo Florestal Permanente, vai desde os transportes à mobilidade, a todo tipo de áreas de atuação do Ministério do Ambiental, não que sejam desficiêndias, não é essa a questão do PSD, é esta falta de nós a uma certa altura, e eu gostava de vos dizer exatamente o que está pensado para cada programa de freste, e não consigo, porque justamente não me permite fazê-lo da sua leitura, e acreditem que houve um grande esforço da nossa parte para tentar perceber exatamente nas entrelinhas onde estavam alocados os montantes, e a verdade é que isso se torna impossível de ver. E esta falta de transparência é aquilo que não deve ser um orçamento. Por outro lado, vemos uma série de anúncios feitos pelo Sr. Ministro neste orçamento, para nos cingirmos um bocadinho aqui ao orçamento, mas basta-nos pensar que o Sr. Ministro assenta o seu orçamento, a sua proposta, para a área das florestas, em quatro grandes áreas, que é o emparcelar para ordenar, que eu julgo que, como julgo que todos terão visto, e não quero também perder aqui demasiado tempo, mas perguntar-me-ão qual é o valor alocado, não há como responder, porque está tudo no tal valor global que não explicita para onde. A mesma coisa, e sendo que, não nos podemos esquecer, que não é despreciando nesta matéria, o Fundo Florestal Permanente, mesmo em termos adultos, volta aos valores de 2018. Não está a sofrer um acréscimo, mas sem um decréscimo, quando nós ainda por mais sabemos que isto faz com que esta sua integração no Fundo Ambiental ainda nos faça recear que haja uma menor aposta de florestas. E isto eu tenho que deixar, e é quase um elemento que eu vos deixo nestes quatro setores. Também, por outro lado, diz o senhor ministro, que teremos uma grande aposta nas remunerações do ecossistema, que começa naturalmente agora por estes projetos piloto. Mas, minhas senhoras e minhas senhoras, e permitam-me dizer-lhes, há aqui um fator que parece que ninguém te está a lembrar. A propriedade florestal portuguesa é 95% privada. 5% é do aldio, portanto, também não é estatal, é das comunidades, e só. E o resto, cerca de 2% é que é do Estado. Portanto, está-se aqui a impor serviços de remuneração do ecossistema, e a nossa pergunta do PSD é, por muito simpático que pareça é a ideia à primeira vista, primeiro, como é que se impõem a proprietários privados que plantem aquilo que se lhes é ordenado por um qualquer mapa feito através de ortofotomapas, não havendo rentabilidade associada. Porque também, por outro lado, e não é de somente, e temos de ter sempre isto em conta, onde é que estão as verbas para pagar os serviços do ecossistema para os tornar realizáveis. Porque no papel, o PSD no papel, olha, para todos estes serviços que agora estão previstos de remuneração do ecossistema, de organização da paisagem, e de facto, parece-nos simpática bondosa à primeira vista. Mas depois, olhamos para uma coisa que se chama mundo real. E no mundo real, temos propriedade altamente fracionada, privada, e que não se consegue impor aos proprietários, a quem só se está o ONU, porque aos proprietários giza-se políticas apenas onerosas, e não políticas onde também haja retorno efetivo. Num país que não o pode pagar, nós não nos podemos comparar com alguns países que de facto têm possibilidade, porque estamos a fazer estas políticas comparando-nos com o país do norte da Europa, que há muito tempo ultrapassaram os problemas de falta de ordenamento do espaço florestal que Portugal vive, e que é fundamental naturalmente. Em contrapartida, eu depois ia lhe pedir, quando tivesse mais ou menos a meia do tempo, que era para eu também ter aqui uma ideia do tempo que estou a gastar, e de conseguir depois levar a intervenção até ao fim. Obrigada. Depois há outra questão que para nós é muito cara. É-nos muito cara. Primeiro, o PSD não aceita que não o orçamento, e isso é o que claramente nos parece, não aceita que este orçamento, ou qualquer plano, diabolize alguma espécie florestal. Não se pode dizer que as espécies florestais lucrativas são espécies malditas, porque o que conta é uma bela floresta ordenada. E para o PSD, aliás, é fundamental, e essa é a nossa ideia, é os mosaicos de paisagem. É, realmente, não conseguimos revermos na política do congelar e a plantação do eucalipto ou do pinheiro, enquanto monocultura, mas sim mosaicos de paisagem onde, perante estas plantações, deve haver pelo menos, o mínimo dos mínimos, 25% de mosaicos de árvores de crescimento lento, precisamente para virem fazer o contraponto a estas árvores, a monocultura, numa floresta devidamente ordenada. Isso também permitiria, por um lado, um incentivo aos proprietários para que plantassem, para que ordenassem a sua floresta e, por outro lado, estarem a fazer serviço de ecossistema, fundamental quanto a nós, para manter, porque as questões ambientais, naturalmente, e os equilíbrios e a prevenção dos ecossistemas são fundamentais para o PSD, que sempre os defendeu, e, aliás, tem uma longa tradição a fazê-lo. E, portanto, é com grande preocupação que vemos esta falta de aposta na floresta como um todo. Só se olha para a conservação e esqueceu-se claramente a produção. E a produção, para nós, é fundamental. E até há um aspecto, relativamente à produção, que gostava de deixar aqui neste painel, que parece que, por vezes, nos esquecemos. Nós entramos, neste momento, fruto das alterações ambientais e das políticas ambientais, que são, aliás, fundamentais, numa altura de abandonar o uso do plástico. E, caso não tenham reparado, deixámos a palhinha de plástico e passámos para a palhinha de papel. Deixámos o copo de plástico e passámos para o copo de papel. O recipiente de conservação dos alimentos, do takeaway, passámos para o papel. Ou seja, a fileira da pasta de papel mostra-se como cada vez mais fundamental nesta economia da floresta, digamos assim, num todo. Ou Portugal aumenta e incentiva a produção florestal, também ordenada, e com estes mosaicos, porque isso para nós é muito importante, fique sempre ressalvado este aspecto. Ou então, corremos o risco de, fruto de uma política sectária, por abandonar um lado daquilo que é as políticas de floresta, temos de aumentar as importações e, com isso, fazemos tudo aquilo que não devíamos fazer. Ainda gostava, se me permitissem, dedicar aqui dois ou três minutos a uma realidade muito diferente. Gostava de falar um bocadinho de montado, porque não podemos falar de políticas florestais nacionais, no sentido geral, do mini fundo que se faz com o montado, porque o montado é uma realidade especial, com características especiais também, e não pode ser visto da mesma forma que se vê o resto, até porque, tirando o caso do Sul de Espanha, como sabem, é um ecossistema único que existe em Portugal. Também, para o PSD, é com grande preocupação que vemos, para além do facto da área de montado estar a diminuir, atualmente, quer por falta de plantação tradicional, quer pela morte das árvores que depois não vão sendo repostas pelos proprietários. Este papel é essencial para a recuperação dos ecossistemas e até para o sucesso de carbono, bem como para fazer face às alterações climáticas. E é com alguma preocupação que vemos, por vezes, uma tentativa de se alterar aquilo que é a tradição e as aplicações naturais também do montado, através do seu uso múltiplo, quer da criação da pecuária, quer da agricultura, e se tenta novamente voltar para trás e colocar a zona do montado comum nos tempos da reforma agrária, quando eu cresci a aprender que eram terrenos altamente desertificados e em risco de ilusão. Portanto, toda esta vegetação é uma forma de ajudar também e nós entendemos que é fundamental que se incentive o montado e que haja políticas específicas para estas áreas de montado, porque elas próprias são uma realidade diferente, que não podem ser vistas. Estou a referir-me ao montado tradicional, para que fique claro, não àquele montado que hoje também são sistemas agroflorestais, que são plantações já densas, mas àquele nosso montado tradicional, para que também aqui fazemos esta distinção. Finalmente, gostava, até porque eu fui vendo aqui alguns comentários e, portanto, vou ter que voltar um bocadinho atrás daquilo que fui vendo. Quando falei do uso de papel, sim, papel reciclado, mas papel reciclado não faz nem de lenjo, nem de perto, face àquelas que são as necessidades reais, em termos de uso de papel do nosso país. Também, para além que as fileiras são fundamentais. Em quanto tempo é que vou repetir só essa notinha? Tem, tenho cinco minutos. Tenho cinco minutos, muito obrigado. Finalmente, gostava de falar de outra coisa. Para nós, as nossas propostas passarão por aqui, estão neste momento à avaliação dentro do grupo parlamentar do PSD e passarão essencialmente por esta reforma para uma visão também diferente. Aliás, que é a visão que havia antes e que durante décadas se foi fazendo. Uma reforma florestal, como pretendeu o anterior ministro, leva décadas a fazer e é esta visão que nós temos que ter. E, finalmente, para estes cinco últimos minutos, gostava de falar do Pinhal de Leiria, também. Eternamente adiado e que está com grandes atrasos na sua execução e que o Governo agora nos apresenta um plano plurianual para a sua execução e também com uma grande preocupação de nos dizerem sempre que as verbas da venda da madeira ardida estão alocadas no ICNF. Eu gostava de recordar que, segundo o próprio Governo, nos informa o lucro, lucro, se é que se pode chamar lucro, mas a receita, a receita, com o material linhoso resultante dos incêndios, segundo os dados oficiais, é de cerca de 16 milhões de euros. E o Governo diz-nos que vai gastar, nos próximos anos, à volta de 9 milhões e meio de euros. Temos alguma dificuldade? O PSD pensa, seriamente, a avançar com uma proposta neste sentido, porque a conclusão que nos faz chegar é que o Governo pretende lucrar com o incêndio do Pinhal de Leiria. Não podemos passar à frente desta questão, porque temos aqui um lucro de 9 milhões e meio previstos, segundo as previsões do próprio Governo, não só do PSD, para 16 milhões que o próprio Governo nos diz que ganhou. E, portanto, são 6 milhões e meio que ainda subenhejam daquele que é o montante global, que foi com a venda deste material. Obviamente que é em circunstâncias que não são as melhores, mas eles existem. Portanto, este capital é fundamental que seja com muita diligência e rapidamente aproveitado para aquele também que, e assim, é o Pinhal de Dom Dinis, que veio de Dom Dinis, e não foi a atual reforma da floresta que acabou por ser abortada logo na sua fase inicial, e não foi esta que veio resolver o problema. E, finalmente, também, agora já quase mesmo a terminar, não vos quero maçar muito, e depois ficará naturalmente aberto à discussão. Quando falamos de floresta, estamos a falar de território, e estamos a falar também de outra realidade, que é um Portugal a duas velocidades. Não podemos esquecermos que as políticas de atração do território, para que deixe de haver o êxodo e o abandono das cidades, para as cidades dos territórios, é preciso que haja lucro e que as atividades sejam operativas para quem está naqueles territórios. Porque está-se constantemente, e cada vez mais, a exigir às populações uma série de encargos, não lhes dando nada em troca. Ou seja, diz-se, agora plante-se desta forma, deixando-se lá nos asalto-arquias, o que não devia acontecer, devia ser de uma forma mais abrangente. Mas não se está nada em troca. Não se está nada em troca. Mesmo esta remuneração de ecossistemas, diz-se ainda, plante-se o que não dá lucro, porque nós queremos que seja contato aquilo que não dá lucro. Nenhum de nós, na nossa profissão, trabalha, se não for para ser remunerado. É chato de trabalho voluntário que possamos fazer, e que para nós são os 6,25%, pelo menos, que têm desistido as marchas florestais, que são fundamentais. Com mais um pequeno detalhe, e já vi que está a olhar para as horas, e portanto depois eu fico, não há coesão territorial com políticas que não ouçam os atores locais, e que não pensam no território como um todo. E acima de tudo, que se lembrem que as políticas não são para impor aos territórios, são para fazer com as pessoas dos territórios. E estou a ver para todas as perguntas depois, na segunda parte. Muito obrigada. Muito obrigado pela intervenção. Eu passava então de imediato ao deputado Ricardo Vicente, para fazer a sua análise do orçamento e as propostas que eventualmente possam vir a ser apresentadas. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer à Créstimo Convite para participar desta iniciativa, e saudar também a iniciativa que teve para gerar este debate, e outros debates que tenho vindo a seguir com atenção, e que são bastante relevantes para a política florestal dos anos que aí vêm. Deixe-me primeiro começar com uma discordância com a deputada Emília Serqueira, a respeito de... Que é uma discordância um pouco relevante, a meu ver, mas tem que ver com a questão dos ministérios. É para o Bloco de Esquerda indiferente qual é o ministério que tem a tutela sobre a floresta. O que é verdadeiramente importante é que se definam metas concretas e se estabeleçam um rumo para o qual se pretende dirigir a política florestal para o futuro, e que esse planeamento seja concretizado, robusto, calendarizado, com metas claras, e isso pode ser feito tanto a partir do Ministério do Ambiente como do Ministério da Agricultura. Aliás, esta posição do PSD até me surpreende, porque no governo anterior, não só as florestas faziam parte do mesmo Ministério que estava o Ambiente, como o ordenamento do território e a agricultura e as pescas estava tudo num único Ministério. E por isso parece-me que muitas vezes os Ministérios alteram as suas formulações, criando expectativas nas pessoas de que a política se vai alterar e verdadeiramente vamos melhorar na dimensão ambiental, ou florestal, ou outra, mas depois o que tem acontecido é que, pelo menos na área florestal, a negligência manteve-se durante muitos anos, e é um exemplo disso a Mata Nacional de Leiria, que já atravessou vários Ministérios com formulações diferentes e não teve um resultado diferente, nem agora com a transferência da floresta para o Ministério do Ambiente, a Mata Nacional de Leiria passou a ter uma intervenção mais robusta do que teve antes, continua abandonada, digamos. E, portanto, essa era a primeira nota que queria deixar. E passar para coisas mais concretas. Um dos problemas que temos em Portugal é termos uma floresta pública que não tem quase expressão no território nacional, enquanto no centro e norte da Europa, enquanto na Europa temos uma média de floresta pública de 40% do território, em Portugal temos 2%. E não só temos muito pouca floresta pública em Portugal, como a que temos é o pior exemplo de gestão, que por cá olhamos para a Mata Nacional de Leiria, olhamos para a Mata Nacional do Urso, do Pedrógão, todas as matas litorais que arderam entre a Nazaré e Coimbra, e vemos a densidade de plantas invasoras, a ausência de gestão, o não cumprimento dos planos de gestão florestal que foram desenhados pelas autoridades competentes para isso, e, portanto, uma negligência enorme. A Mata Nacional de Leiria rendia 2 milhões de euros por ano aos cofres do Estado e tinha praticamente investimento de zero em manutenção. Isto é a negligência, é a má gestão e é a responsabilidade de governos de várias cores parquetárias que por cá passaram ao longo das últimas duas décadas, pelo menos. E, por isso, a primeira coisa que há a fazer é o Estado passar a dar um bom exemplo. E se a Mata Nacional de Leiria, a venda da madeira da Mata Nacional de Leiria já rendeu cerca de 16 milhões de euros ao Estado, esses 16 milhões de euros deveriam ser incorporados na própria mata. E não deveriam ser incorporados em forma de prestação de serviços, que é o que tem vindo a acontecer, em pequena quantidade, mas os investimentos que têm vindo a acontecer nas matas litorais que arderam, no que diz respeito às faixas de gestão de combustível, por exemplo, tem vindo a ser feita através da contratualização com empresas de quantidades externas, em vez de se reforçar os meios e a capacidade de gestão da entidade pública que gera esta mata. Porque isto significa que o Governo pode decidir vir nos próximos anos a investir o dinheiro da venda da madeira ardida na Mata Nacional de Leiria. Mas se a incorporação desse dinheiro, o investimento desse dinheiro, não significar um reforço da capacidade de gestão por parte do ICNF, significa que quando o bote acabar não vai haver meios para gerir a Mata Nacional. E portanto, porque essa Mata Nacional não se gera com pessoas contratualizadas, sem especialização, contratualizadas em qualquer vão de escada. Uma Mata Nacional com esta dimensão e com esta importância e com as suas valências ambientais necessita de uma grande incorporação de conhecimento técnico-científico e precisa da memória daqueles que trabalham nessa Mata Nacional para que essa Mata possa responder àquilo que a sociedade espera. E portanto, o Bloco de Esquerda defende que a venda da madeira ardida deve ser incorporada no fortalecimento do ICNF para que o próprio ICNF tenha capacidade de futura de gerir esta Mata. E este é o melhor compromisso de longo prazo que se pode ter. É garantir estrutura de gestão capaz com dimensão adequada. O Bloco de Esquerda apresentou há pouco tempo atrás uma proposta de lei, um projeto de resolução, aliás, que foi chumbado, infelizmente, para recodificar os viveiros públicos. O ICNF tem viveiros para multiplicação de plantas e estão em péssimo estado. E neste momento, só para reflorestar as áreas ardidas públicas, necessitavam de ter o triplo da capacidade de produção. E portanto, este orçamento do Estado deveria dar resposta a esta necessidade urgente de multiplicar os viveiros florestais públicos, não só para reflorestar as matas nacionais, como também para responder aos planos de transformação da paisagem e à política de transformação de paisagem, que precisa de uma grande multiplicação de espécies de plantas de qualidade, certificadas, de espécies autóctones e resilientes ao fundo. Além disso, é necessário o reforço em número e em condições de trabalho de guardas florestais, de vigilantes da natureza, de sapadores florestais. O Governo anunciou e tentou a contratualização de vários sapadores florestais ao longo dos últimos anos. E, dado o imenso esforço que é o trabalho de um sapador florestal, estas pessoas a ganharem um salário mínimo e com péssimas condições de trabalho, obviamente arranjam melhor prestar serviços noutros lugares. E, portanto, muitos dos sapadores florestais que foram contratados arranjaram empregos melhores e melhor remunerados noutros setores. E não estamos a ser capazes de ter um corpo de sapadores permanente e qualificado para garantir estes serviços. Porque a transformação da paisagem exige uma grande incorporação de conhecimento técnico-científico, a resiliência do território às alterações climáticas, assim o exige também, o Bloco de Esquerda tem vindo a defender a criação de um Serviço Nacional de Apoio à Gestão de Ecossistemas, que seja um serviço constituído por gente qualificada, com corpos técnicos que se dediquem a capacitar proprietários florestais e agentes florestais a terem as melhores práticas de gestão florestal, a planearem a floresta, a gerirem a floresta. Nós temos, por exemplo, um problema grave de norte a sul do país que tem a ver com a gestão de faixas de combustível. Porque, dada a ausência de conhecimento técnico, de gente com qualificações técnicas capazes para fazer isso e em número suficiente, as pessoas que andam a trabalhar na gestão de faixas de combustíveis estão a, pura e simplesmente, eliminar toda a vegetação que ali está, não são capazes de ter uma intervenção ecológica e de selecionar espécies, de fazer os cortes nos tempos devidos, nas espécies devidas. E para dar esse acompanhamento, quer do ponto de vista dos proprietários florestais, quer às entidades públicas, nós precisamos de um serviço nacional que seja uma reinvenção dos serviços de extensão rural que existiam antes e que sejam musculados o suficiente para dar uma resposta cabal a esta dimensão. Mas porque a floresta é essencialmente constituída por proprietários florestais, é preciso haver uma política que até hoje não houve a coragem de ter em Portugal, que é uma política de capacitação para a gestão coletiva. É verdade que existem zonas de intervenção florestal e que existem medidas de apoio às zonas de intervenção florestal. É verdade até que, por proposta do Bloco de Esquerda, foram criadas as unidades de gestão florestal, que é uma ferramenta de gestão coletiva da floresta, mas o Governo nunca capacitou os proprietários florestais e as populações locais para serem impulsionadoras da gestão coletiva, para elas próprias promoverem essa gestão coletiva. E a consequência dessa ausência de política para a capacitação é que a maioria das zonas de intervenção florestal que existem em Portugal e a maioria da área de intervenção florestal é constituída por grandes proprietários florestais, por quem já tinha dimensão antes e não precisava desta ferramenta, ou precisava menos desta ferramenta para ultrapassar as limitações de uma economia de escala. E por isso precisamos de uma política pública que promova a capacitação e isto cola-se com... Ah, e ainda uma outra questão, já volto atrás à gestão coletiva, mas não há política florestal capaz de transformar a floresta e de garantir a resiliência do território sem que a produção florestal tenha valor de mercado. E quer na produção florestal, quer na produção agrícola, se há coisa que a história nos tem provado ao longo das últimas décadas é que o mercado necessita de regulamentação. E por isso precisamos de política pública que garanta a regulamentação de mercado, que possibilite preços justos aos produtores daquilo que é a sua produção. Porque desta forma entramos numa... Se tal não acontecer, entramos numa espiral de sobreexploração de recursos naturais em que acumulamos dano atrás de dano, que troquemos o fundo de fertilidade dos solos e depois dos solos pobres deixa-se para quem vier atrás resolver. É o que tem sido a política de terra queimada de muita indústria da celulose e da produção de eucalipto em Portugal, mas é também o que já está a acontecer em alguma agricultura intensiva e super intensiva em que não se acautela no longo prazo a fertilidade dos solos e por isso precisamos também de uma forte política de ordenamento para colocar as coisas nos lugares certos no nosso território. E é precisamente aí onde este orçamento e onde o Governo mais falha. Porque é olhar para o exemplo da Mata Nacional de Leiria outra vez. Ardeu em 2017. Tivemos um Governo que sempre anunciou investimentos para recuperar esta Mata Nacional de Leiria, mas nunca foi apresentada uma calendarização de trabalhos e um planeamento para isto acontecer. Até hoje a Mata Nacional de Leiria não tem um plano de gestão florestal. Como é que o orçamento do Estado responde às necessidades da Mata Nacional de Leiria se ela não tem um plano de gestão florestal? Mas olhamos para o país e o país é semelhante à Mata Nacional de Leiria. O Governo, depois dos grandes incêndios de 2017, anunciou que iria fazer, criar um Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E estamos de acordo. Este Plano Nacional é necessário. O Governo até anunciou, durante o debate do anterior Orçamento do Estado, que esse Plano Nacional estava produzido e foi à Assembleia da República apresentá-lo. Mas a única coisa que apresentou foi uma estratégia. Não apresentou um programa de ação para nos dizer como é que quer implementar aquilo. E, portanto, o Orçamento do Estado passado não teve um único centavo para este Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E o atual também não tem porque não há programa de ação. E, portanto, estamos aqui com um déficit grande. Uma das coisas que este programa de ação tem que ter é um programa de qualificação dos agentes da proteção civil. dos agentes que garantem a prevenção dos incêndios florestais, por exemplo. E esses agentes necessitam de formação muito concreta, por exemplo, para garantirem estabilizações de emergência nos solos após um incêndio, para fazerem as intervenções adequadas nas faixas de gestão de combustível, para garantirem a intervenção imediata e nos momentos e nos locais certos no surgimento dos incêndios. E, portanto, toda esta programação está em falta. E, portanto, o Governo não só não planeia, como não avalia os maus resultados dos sistemas anteriores, que foram 14 anos de fracasso do sistema de defesa da floresta contra incêndios. E, por isso, o Bloco de Esquerda propôs, e o Governo tinha-se comprometido com isso no Orçamento do Estado passado, em que o programa de ação do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais fosse colocado à consulta pública, mas até hoje esse programa nunca chegou à consulta pública e, entretanto, chega mais um Orçamento do Estado para ser votado e não há programa de ação e, portanto, não há uma resposta integrada e com a dimensão adequada para responder aos incêndios florestais. Olhamos agora para uma das principais ferramentas de propaganda que o Governo tem lançado em torno da floresta, que são os planos de transformação da paisagem. O Governo anunciou 20 planos de transformação da paisagem para reconstruir áreas florestais que foram ardidas com dimensões superiores a 500 hectares. Esses planos de transformação da paisagem, ninguém sabe concretamente o que significam, qual a sua área total face às áreas ardidas, qual a sua extensão, quem é que vão ser os seus promotores, que meios é que vão ser adjudicados, quais é que são as metas concretas que o Governo pretende, quantos hectares daqui a dois anos, onde é que eles vão estar, quem é que vão ser as pessoas que vão garantir essa transformação da paisagem. Diz o Governo que são direcionadas para as entidades gestoras de ZIFs, Zonas de Intervenção Florestal e para as unidades de gestão florestal. Que eu saiba, até hoje não existe uma única unidade de gestão florestal em Portugal constituída. E estamos a deixar de fora os agrupamentos de baldios que foram constituídos para gerirem áreas comunitárias e que deveriam ser enquadradas aqui. O financiamento destas áreas, diz o Governo, que é através de serviços de ecossistema. Mas não sabemos que serviços de ecossistema vão ser verdadeiramente remunerados, como é que vão ser remunerados e que condições concretas no terreno vão existir para capacitar as pessoas para participarem desta transformação da paisagem que ocorre à porta de suas casas. O Governo ainda não nos disse como é que vai capacitar os proprietários e as populações locais. Mas já nos disse que quem não quiser entrar neste plano vai ver o seu terreno arrendado forçadamente durante 25 anos. E a Assembleia da República aprovou isso, na Assembleia da República aprovou essa proposta. Aliás, o Partido Social Democrata não votou contra esse arrendamento forçado. E, portanto, o problema aqui, o principal problema aqui, é não haver uma política de promoção e de capacitação dos proprietários para a gestão coletiva e que o Governo passe a vida a colocar a carroça à frente dos bois. Primeiro garante que o arrendamento forçado é possível, depois vai pensar como é que vai fazer a capacitação das pessoas. Mais cinco, Lucas? Obrigado. Obrigado, Paulo. Quero salientar ainda que os locais onde se vão localizar estes planos de transformação da paisagem, que em nosso entender é uma boa ideia criar planos de transformação da paisagem, eles pecam por insuficientes, pela informação que temos até hoje, e pecam pela falta de capacitação das pessoas para a sua participação e de mobilização dos proprietários. Mas pecam em especial porque os critérios de definição das áreas que vão ser alvo desta transformação estão errados. Porquê? Porque diz o Governo que esta transformação de paisagem vai acontecer nas áreas de elevada perigosidade de incêndio. E os critérios que utiliza para definir essa perigosidade de incêndio é o número de incêndios que ocorreu nos últimos anos e a sua dimensão. Não tem nenhum critério que contabilize a quantidade de material combustível que existe por metro quadrado. Isto significa que existem florestas com elevadíssimo risco de incêndio, com altas cargas de combustível, que estão fora dos planos de transformação da paisagem porque os critérios estão errados. E, portanto, estes critérios também deveriam ser reformulados. Depois é preciso garantir que o pagamento de serviços de ecossistemas é feito de forma rigorosa e existem muitas metodologias para definir que serviços é que vão ser pagos e quanto é que se vai pagar por eles. E até hoje nós sabemos zero sobre isso. E isso determina totalmente o sucesso ou o fracasso de uma política de pagamento de serviços de ecossistemas. que é o que é que vai ser pago e quanto é que vai ser pago e a quem é que se destina. Portanto, como essas respostas estão por dar, temos bastantes dificuldades. Portanto, o Bloco acha que estes serviços de ecossistemas têm de ser pensados de forma democrática, que os critérios têm de ser revistos e que se devem direcionar especialmente para espécies autóctones, que garantam maior resiliência ao fogo, para modelos agro-silvo-pastorias baseados em raças autóctones e variedades locais. E assim, com estes critérios, concordamos com os serviços de pagamento de ecossistema. Mas o Governo ainda não nos esclareceu se são estes os critérios que vão ser aplicados e como é que estas coisas vão ser remuneradas. Por isso temos todas as dúvidas e mais algumas dúvidas. Depois é necessário, em nosso entender, para terminar, rever as diversas ferramentas de política pública para o ordenamento florestal, porque estes planos de transformação da paisagem estão a ser criados sobre outras ferramentas que são inconciliáveis com os planos de transformação da paisagem. Por exemplo, os planos regionais do ordenamento florestal estão criados a partir de estatísticas de 2010. Foram criados em 2019 com base em dados estatísticos de 2010. Isso significa que o território sobre o qual estes planos regionais foram criados já é outro, já não é o de 2010. Atualmente é outro e, portanto, reflete uma realidade diferente. Estes programas regionais olham para o povoamento puro de eucalipto como um povoamento prioritário. Nós discordamos disso. E, portanto, achamos que os planos regionais devem ser revistos, devem ser revistas às suas metas e devem ser direcionados com um forte pendor, não só para a valorização da produção florestal, mas também para os serviços de ecossistema, para a preservação de recursos locais e, em especial, para influenciar o ciclo da água e permitir o reabastecimento de aquíferos, que é um dos principais dramas que, perante um cenário de alterações climáticas, num país que necessita de reconstruir uma grande infraestrutura verde, está completamente fora da política do governo e, por isso, precisamos de fazer esta revisão e conciliar os planos regionais com a Estratégia Nacional para a Floresta e com os planos de transformação da paisagem, que são as ferramentas mais atualizadas que temos. Termino assim a intervenção. Muito obrigado. Infelizmente, a Estratégia Nacional para as Florestas ficou esquecida desde 2015, mas isso faz parte da nossa tradição florestal, que é andar sempre a elaborar planos sobre planos e estratégias sobre estratégias. Eu passo de imediato a condução dos trabalhos para a jornalista Emília Freire, que nos dá a honra hoje de estar aqui connosco. Emília, a sessão é toda sua. Boa noite. Obrigada. Depois destas duas intervenções iniciais, eu acho que a principal conclusão é que há muita coisa a fazer, não é? Ou seja, há muita coisa a discutir, há muita coisa a fazer. Eu gostava de começar por dizer às pessoas que estão na tertúlia que podem fazer questões aqui no chat e que eu colocarei essas questões aos senhores deputados. Há aqui, nomeadamente, uma questão de uma senhora que diz, portanto, quais são as condições económico-financeiras propostas aos proprietários para que eles, de facto, abracem soluções florestais adequadas e plantarem, portanto, espécies autóctones, por exemplo, em vez de eucalipto ou de dinheiro, pronto, de espécies de crescimento rápido. Se já, digamos, do lado do, se no orçamento há alguma indicação de que isto possa ser feito. Portanto, gostaria de pedir a cada um dos deputados que dissesse alguma coisa acerca disto. Vamos tentar ser rápidos para podermos responder a mais questões. Talvez a deputada Emília Cerqueira primeiro. Se calhar, para mantermos a lógica da intervenção inicial, porque assim sermos a mais fácil, julgo que aí estaremos de acordo, porque estranhamente o PS e o Bloco de Esquerda estão de acordo num facto que não deveria sequer existir. A opacidade desta proposta de orçamento não nos permite dar as suas respostas, aliás, grande parte da minha intervenção inicial, mas eu, especialmente, na falta de clareza em que nada está, de facto, devidamente, exceto aquilo que já são os programas do PDR que estão a correr e as candidaturas, no orçamento propriamente dito, nada está especificado. Temos os valores em termos de montantes globais e brutos. Ricardo Vicente, quer dizer alguma coisa? Sim, é concordar com o que foi dito, é que o orçamento não, como disse, não havendo um planeamento e não sendo estabelecidas um conjunto de metas concretas para determinar que medidas vão ser, onde é que se quer chegar com o investimento que vai ser feito agora, quer dizer, até o trabalho dos deputados fica bastante dificultado, porque como é que eu tenho a responsabilidade de fazer a fiscalização do trabalho de um governo e de aumentar a democracia que existe em torno daquilo que são as suas decisões? Como é que eu posso acompanhar a política florestal e a sua execução se o governo não tem nenhum compromisso do ponto de vista quantitativo com a transformação que pretende garantir para o território florestal em Portugal? E isso é uma grande lacuna e demonstra também não só a fragilidade deste orçamento, como de orçamentos passados em relação à política florestal, como demonstra também a falta de vontade que o governo tem para promover o escrutínio público destas duas ações. De qualquer forma, vai haver seguramente uma discussão na especialidade onde o governo, nas duas comissões aqui ou na Comissão de Ambiente, basicamente, não na Comissão de Agricultura, não é? No caso das florestas, portanto, poderá explicar e dar resposta a, portanto, a algumas destas questões, não é? Posso responder? A audição com o Ministro do Ambiente já decorreu, já não vai haver uma nova oportunidade para interpelar o governo. Infelizmente, o Partido Socialista e o PSD entenderam-se em reduzir o tempo de esclarecimento dos ministros em relação aos diversos deputados, portanto, havia uma ronda de 8 minutos, seguida de uma ronda de 5 e depois de uma de 2 minutos. E a ronda de 5 foi eliminada. E, por isso, o Ministro do Ambiente, que tem um grande ministério, acabou por gastar mais tempo das suas intervenções e os deputados também gastaram mais tempo das suas intervenções interpelando-o com questões relacionadas com transportes, com as mais diversas dimensões do ambiente, da cidade e tudo mais, da habitação, em temas que se relacionam com as questões ambientais e os assuntos florestais tiveram menos espaço de debate. Eu levantei três questões concretas ao Ministro do Ambiente que têm que ver precisamente com a falta de calendarização e de planeamento e a respeito da Mata Nacional de Leiria, dos planos de gestão integrada de fogos rurais. E o que ele me respondeu foi que lamenta que o Bloco e os seus deputados não leiam o Diário da República e, portanto, perante a falta de vontade para dar uma resposta sobre os trabalhos que estavam em falta e o incumprimento daquilo que foram as suas próprias promessas no passado, o Ministro decidiu não dar resposta nenhuma. É o que isto significa quando se dá uma resposta de isso está tudo em Diário da República, certamente em Diário da República não está lá o que é que se pretende que seja o defeito da Mata Nacional de Leiria daqui a dois anos e daqui a cinco e daqui a dez e daqui a vinte. E esse planeamento não existe e este Orçamento do Estado não consegue responder a essas necessidades porque nem nós conseguimos verificar se o Orçamento do Estado tem a dimensão adequada para aquilo que são os objetivos concretos do Governo, porque o Governo não define quais é que são os seus objetivos concretos. Portanto, gostava então de fazer aqui uma pergunta também para os dois que é mais fácil. Vamos tentar centrar então quais são os pontos principais que o PSD e o Bloco querem ver respondidos, digamos, gostavam que este Orçamento desse resposta. Porque é assim, andamos sempre a falar de que temos, nos últimos anos, digamos assim, além das estratégias que se vão fazendo e dos planos, andamos sempre a dizer que os fundos são poucos. Este ano parece-me que além do que existe no Orçamento, propriamente dito, com o plano de recuperação e resiliência, o valor é bastante mais elevado, não é? Agora, queremos saber o que é que vai ser feito, não é? Do lado do PSD e do lado do Bloco de Esquerda, quais são, no vosso entender, os pontos principais que deveriam estar a ser respondidos? Muito rapidamente, digamos, cinco minutos para cada um. Obrigada. Eu vou ter de voltar um bocadinho atrás porque, relativamente à última questão que o Sr. Deputado Ricardo Vicente aqui colocou, o PSD eu não tive a oportunidade de falar sobre isso e eu não posso deixar passar algumas coisas que foram aqui ditas, porque isso seria ficarmos sem a mesma possibilidade de nos defender. Primeiro, o motivo pelo qual o PSD era contra a passagem das Florestas do Ministério do Ambiente foi respondido agora pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente. É que com o Ministério do Ambiente fica perdido entre a mobilidade, os transportes, as cidades, a habitação, a energia, a transição digital e tantos outros dossiers onde fica lá perdido as florestas e perdem toda a sua centralidade. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo também tem a ver com um aspecto muito simples que se chama PDR, que é o Plano de Desenvolvimento Rural, como todos sabem, que é do Ministério da Agricultura e, portanto, que também se perde aqui numa transição que deixa de se escrutinar o que vai para quê. Finalmente, e este relativamente aos valores que referiu, sim, é verdade, os valores que se anunciam daí, eu tenho falado nesta fase inicial, em 280 milhões para as florestas. No entanto, o grande problema com que nos deparamos, e o PSC na última audição, tendo ainda reservado, embora menos tempo, porque está perdido como fica no meio das audições na Comissão de Ambiente, com todas as suas pastas também, e na da Economia, é bom que se tenha esta visão, que agora também temos lá em Comissão da Economia, é tudo ambiente, agora atualmente é tudo ambiente, infelizmente em termos orgânica. Os valores acabam por ser de difícil escrutínio, mas acima de tudo, aquele que é a nossa maior preocupação é que com este atual Ministério, atual, estamos a falar, nesta legislatura, perdeu-se de facto uma visão integral da floresta. Aquele pacote florestal que se aprovou, aliás, a seguir aos incêndios, onde eu estive presente nessa aprovação e nessa discussão, e que sim, o PSD aprovou, portanto, sem qualquer... Até porque era importante fazer, mesmo cedendo em alguns aspectos, não concordado com outros aspectos, não sendo talvez o pacote perfeito para nós, era importante fazê-lo, porque as reformas de floresta são de décadas, mas a cada novo titular alteramos o como da floresta. E este é um aspecto que as políticas florestais não se compaginam em absoluto com a mudança de, desculpem a expressão, cada cabeça da sua sentença, independentemente do partido, mas mudou o titular, muda-se a forma como se vê, e portanto, tudo aquilo que o Capola Santos a defender durante quatro anos, de repente foi feito à boa rasa e temos o Ministro a anunciar novos projetos e novo enquadramento legislativo. Primeiro, o PSD questionou sobre isso, sobre os montantes, sobre como seriam aplicadas a operacionalização das DIF, todas estas questões, em várias questões que se foram colocando, porque de facto não permitiu que fosse uma só vez em termos disto. Tal como pelo Pinhal de Leiria, que obviamente e as marcas nacionais que o PSD se preocupou com isto, atendo-a também em conta e não posso deixar de dizer que há inclusive um projeto de resolução do PSD apresentado pelo PSD, que depois foi junto num único projeto de resolução, porque foram aprovadas as propostas dos diversos partidos, incluindo o Bloco de Esquerda, portanto, que está aqui o Sr. Deputado Ricardo Vicente. E sabe que foi assim num texto de conjunto que todos os partidos aprovaram precisamente por causa do Pinhal do Rei, e Sr. Deputado, eu faço justiça, que a iniciativa foi fundida dos vários partidos do PSD e também do Bloco de Esquerda, e não só, mas para os que aqui estão presentes. Essa é uma das grandes coisas. Relativamente àquela que é a visão do PSD, nos valores nós não temos valores concretos, isso eu vou repetir sempre à exaustão, porque este orçamento não nos permite avaliar os valores setorialmente, apenas no seu pacote global. Nós não temos muita certeza, e temos uma preocupação ainda maior, quando houver a fusão de todos os diversos fundos, incluindo o Fundo Florestal Permanente, no chamado Fundo Ambiental, nós vamos perder ainda mais a noção de por onde vai de facto ser canalizados os valores, ainda não está no orçamento, mas o Sr. Ministro anuncia que o fará a seguir, esperemos que não vá à frente, mas aquilo para o PSD de facto é importante, é investir na floresta enquanto nos mosaicos e bolsas de biodiversidade e nos mosaicos de paisagem. Isso para nós é fundamental. É fundamental que a floresta... Ser a floresta ordenada e gerida parece-me que é uma não-discussão. Não pode haver ninguém que se importe pela floresta que conceder que ela não tem de ser ordenada e gerida. Por quê? E como também que não tenha que se fazer um programa nacional de combate às invasoras. Aliás, esse propósito, mesmo na anterior legislatura, o PSD apresentou um projeto de resolução, precisamente, com vista à erradicação da cássia e das invasoras. Isso, todos nós temos estado de acordo com essa invasão, porque realmente no pós-incêndios tem sido uma tragédia nacional em todas as áreas ervidas. Mas de facto, o que nós temos vindo a assistir, e é contra isto que nós julgamos que não seja o caminho, é que temos andado a gastar a grande maioria dos recursos que possuímos para a floresta, apenas para o combate a incêndios e não para reorganizar a floresta. E isso é aquilo que para nós é mais importante, é a criação destas bolsas de biodiversidade. E para que não haja qualquer mal-entendido, porque fui vendo aqui alguns comentários e parece-me que há mal-entendido, o PSD não defende a monocultura como sendo a forma de uma floresta organizada. Defende, sim, que todas as espécies têm que ter o seu lugar, incluindo o eucalipto, o pinheiro, o chope, todas elas, desde que intercaladas com mosaicos de crescimento lento das nossas árvores autóctones, do carvalho, de todas estas árvores autóctones. Só assim, fazendo uma conciliação entre aquilo que é a atividade lucrativa e, por outro lado, a conservação da biodiversidade da natureza, se consegue ter uma floresta resiliente. Esse é o nosso entendimento. Sendo que, para tal, não querendo gastar muito mais tempo, o PSD pretende precisamente propor nesse sentido uma proposta com vista a que sejam... Estava a tentar aqui procurar as propostas também, para não me esquecer. Nós faremos algumas propostas que têm a ver precisamente com a chamada Bolsa da Biodiversidade. Para nós é importante, é uma matéria em que temos vindo a falar desde há muito tempo e deixando-vos também esta nota, porque se houver mais proteção, pois ficamos sem tempo, para nós não há espécies malditas. Há, é floresta mal ordenada, floresta mal gerida e desde que bem gerida, bem ordenada, todas as espécies têm o seu lugar na nossa floresta e no nosso território. E isso é o mais importante. Sendo que o que importa mesmo combater é os matos, é os terrenos abandonados, e é as acássias e todas as invasoras e aquilo que é o abandono dos terrenos, porque não há incentivo verdadeiro para os proprietários para manterem numa população cada vez mais embelecida, mais carenciada e não se pode obrigar a que pessoas com 70, 80, 90 anos, porque os jovens depois reclamam abandonar os territórios rurais, tenham tantos ónimos sem ter algum retorno em volta. Se houver mais alguma, quando estou disponível, vamos por agora. Obrigada, deputado Emília Sequeira. Eu gostava agora de ouvir o Ricardo Vicente, portanto tentar resumir um bocadinho quais são os pontos que considera mesmo essenciais. E entretanto nós temos aqui também uma outra questão que não sei se o deputado quer responder, que há aqui, portanto uma das pessoas que está a assistir, pergunta em relação aos planos de municipais de defesa da floresta e que todos os anos o orçamento vai alterando e portanto se há alguma indicação de que agora estão previstas também alterações nesse sentido. Bom, posso começar já por essa. O plano de gestão integrada de fogos rurais, que vos dizia há pouco, é uma reformulação do antigo plano de defesa da floresta contra incêndios. O plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, digamos que é um apêndice desse grande plano nacional. E portanto aquilo que nós chegamos, aliás, a um relatório do Tribunal de Contas que deita abaixo totalmente os planos municipais de defesa da floresta e que diz que esses planos maioritariamente foram feitos para cumprir calendário legislativo e que não têm relação com a realidade do território e com a capacidade de cada um dos municípios. Isto é, os municípios andaram a planear coisas que não têm capacidade para a sua execução. Portanto, os planos estão mal feitos e portanto é necessário capacitar os municípios em função daquilo que é o desafio que cada um deles tem pela frente. É por isso é que é necessário um plano de ação e esse plano de ação está em falta. O programa de ação para esse novo sistema de gestão integrada de fogos rurais que contempla os planos municipais tem de existir enquanto não houver plano de ação. Não se sabe de que... Porque sem plano de ação não se sabe quais é que são as missões que os municípios terão. Não sabendo quais são as missões que os municípios terão, não se sabe que verbas é que se necessitarão. E portanto este orçamento falha redondamente sobre isso e ainda não acolheu nenhuma aprendizagem do passado. Há um relatório do Observatório Técnico Independente que demonstra como é que isto foram 14 anos de fracassos com as metas do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios consecutivamente falhadas. E portanto nunca houve durante os últimos 14 anos uma avaliação daquilo que foi o trabalho realizado e uma adequação dos meios para que a coisa passasse a bater certo, coisa que não acontecia antes. Mas agora voltando às questões anteriores que são sobre as prioridades. Eu acho que há uma prioridade que foi deixada para trás, que tem a ver com a reconstrução dos territórios ardidos nos últimos anos, em especial durante o ano de 2017 e do ano de 2017 para cá. Estas populações têm hoje de atravessar uma enorme crise económica que nós ainda hoje não sabemos qual vai ser a sua dimensão e vão atravessá-lo depois de terem perdido tudo. E o Governo não apresenta um plano para responder a este território e a quem vive nestes lugares tendo perdido tudo. Estas pessoas receberam auxílio para reconstruir as suas casas em muitos sítios, mas não receberam mais do que isso. E o território que ardeu já tem eucaliptos com 5 metros de altura neste momento. O território que ardeu em 2017. E portanto está-se a avolumar novamente os riscos de um novo incêndio e não há um plano capaz para responder a isto. E eu acho que este deveria ser uma prioridade para que catástrofes do passado não se repitam. Assim como deveria ser também uma prioridade a garantir a verdadeira reformulação do sistema de proteção e prevenção de incêndios, que é o tal programa de ação que vos digo que está em falta. Acho que estas duas questões são completamente essenciais e que este orçamento continua a não responder, mas há uma outra urgência que se abate sobre nós, que é muito maior do que estas, que é a urgência das alterações climáticas, da resposta do ponto de vista da adaptação e da mitigação do país, para a qual o sistema florestal tem um enorme contributo, um incontornável contributo a dar e também para isso necessita de planeamento e calendarização e essa resposta só é possível de construir na dimensão adequada se tivermos serviços florestais e de extensão rural com dimensão para garantir esse acompanhamento e nós estamos neste momento, isto acontece quer na agricultura quer na floresta, nós estamos neste momento à entrada de um novo quadro comunitário e há um volume elevado de dinheiros serviços públicos, quer do plano de recuperação e resiliência, quer dos quadros comunitários que se avizinham, que vai ter de ser transposto para o país. E neste momento não há aparelho de serviço público capaz de fazer a transladação e o acompanhamento da aplicação desta política pública. eu dou-vos um exemplo, produção de plantas autóctones certificadas por viveiros privados, o ICNF neste momento só consegue garantir visitas a viveiristas de dois em dois anos, há um conjunto de problemas relacionados com pragas e doenças exóticas, há um conjunto de problemas que necessitam dessa monitorização e não há aparelho de Estado para garantir esse acompanhamento de perto. Há um conjunto de pragas e doenças que estão a chegar à agricultura, que necessitam de planos de erradicação, de controlo dessas mesmas pragas e doenças do território e não há serviços do Ministério da Agricultura que garantem esse acompanhamento e essa proximidade com os pessoas. Há um conjunto de novos projetos de transformação da agricultura e da floresta, como é o caso dos planos de transformação da paisagem e outro, que necessitam de acompanhamento técnico. E a pergunta que se levanta é, onde é que estão os corpos técnicos? Onde é que estão as estruturas de proximidade que vão ajudar as pessoas a transformar o seu território? Às portas desses novos quadros comunitários, este orçamento tinha de garantir um investimento essencial na criação dessas estruturas que estão debilitadas. E esse sinal não é transmitido. Nós temos a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária com 15% dos seus funcionários para lá da idade da reforma. Nós temos o Banco de Germoplasma em Santarém, por exemplo, gerido por 5 investigadores. 4 deles vão-se reformar dentro de 2 anos. E não sei quem é que vão ser os responsáveis por isso. Como é que se vão reproduzir agora mais 4 responsáveis com o conhecimento e a bagagem que estes 4 investigadores tiveram de toda uma vida de trabalho em 2 anos para os substituir. E portanto, nós devíamos estar a preparar o conjunto dos serviços públicos, que são o suporte, o pilar da resposta da política pública para a floresta, para a agricultura e para o território. E este orçamento do Estado não reflete esse investimento. Eu acho que esta é a situação mais dramática quando cai sobre o país a responsabilidade de reduzir metade das emissões de gases com efeito de estufa e de adaptar o território às alterações climáticas. Nas suas diversas componentes, na preservação da biodiversidade, na preservação dos recursos hídricos, na resiliência do território como um todo. Bom, eu acho que este é um drama que se vai fazer notar nos próximos anos, esta ausência de estrutura, porque ela não se encontra também nas estruturas associativas privadas, nem nos proprietários forestais privados, nem nas empresas que por aí andam com as mais diversas produções. Portanto, há um déficit grande desta capacidade de acompanhamento e de aconselhamento técnico-científico, que garanta a sua incorporação e uma transformação que exige dimensões que nós nunca vimos antes. É 10 anos para reduzir metade das emissões de gases com efeito de estufa, 10 anos para repor a resiliência de um território. Obrigada aos dois deputados. Eu não sei se o Paulo Pimenta quer fazer aqui o fecho, digamos, da tertúlia e o resumo das questões principais. Muito obrigado, Emílio Freire. Eu quero agradecer, bom, se a preocupação era grande, agora é maior, não é sabendo que de facto, não é? E é mais generalizada. Não é nada com o que eu não lido há mais de 30 anos. Aliás, a dada a altura do debate, eu estava a me lembrar de alguns episódios de 1993, 1994, em que os vários agentes da fileira consideravam, na altura, junto do Governo, agora sobre o eurodeputado Álvaro Amargo, na altura secretário de Estado da Agricultura, o tempo já lá vai, em que exigiam, de facto, uma centralização da questão flustal no seio do Governo. Bom, para aquilo que ouvimos hoje, há a máxima dispersão das questões flustais, de facto, dentro do Ministério da Agricultura, dentro do Ministério do Ambiente. Obviamente que concordo, de facto, a questão aqui não é o Ministério, as flustas já estiveram no Ministério da Economia há muitos anos atrás e funcionavam muito melhor. Aliás, na altura, houve alturas em que nem houve Ministério da Agricultura e não era por isso que as coisas não funcionavam. Mas, de facto, quer dizer, esta dispersão no Ministério do Ambiente, neste momento, é altamente questionável. E, de facto, com as preocupações que nós temos pelo futuro, percebe-se que, eventualmente, estamos aqui perante mais um ano perdido. Enfim, veremos daqui a mais alguns meses com aquilo que vem da Europa, mas, de facto, aquilo que a senhora deputada Emília Siqueiros e o deputado Ricardo Vicente nos trouxeram aqui, e, de facto, não são, digamos assim, mensagens que nos apaziguem um pouco o espírito relativamente às ondas que por aí vêm. Eu quero agradecer aos senhores deputados a paciência que tiveram mais uma vez em estar aqui connosco. Agradecer também à jornalista Emília Freire pelo trabalho que nos ajudou aqui a fazer. Agradecer a todos os participantes que estiveram aqui connosco. Dizer que a sessão foi gravada e, portanto, que o vídeo estará, a partir de amanhã, disponível nos canais da Acréscimo, seja no Facebook, no YouTube e depois com ligação para o Twitter. A todos, a continuação do resto de uma semana. Sei que os seus deputados amanhã terão um trabalho adicional e, depois, enfim, que tenham pelo menos um fim de semana para um bom descanso. A todos, muito obrigado. Obrigado.